Próximo, Guilherme Schneider. Fala, tio Chico. Boa noite, Guilherme aqui de São Paulo. Bom dia. Tio, me dá uma opinião aí. O que você acha que está acontecendo com o mercado de motos brasileiros? Você acha que são as marcas que estão ditando os modelos que vão ficar nas ruas? Ou o público, no geral, está escolhendo? Porque a gente vê muito por aqui, muito scooter e big trail, que tem suas particularidades, suas aplicações, vamos assim dizer. Mas aquelas motos mais custom, algumas esportivas, o mercado já não está oferecendo tantas opções. Você acha que isso foi uma decisão do consumidor brasileiro? Ou os fabricantes estão meio que impondo isso? Grande abraço. Tchau, tchau. Excelente pergunta, Schneider. Você tem feito excelentes perguntas, inclusive todas têm virado cortes. Essa aqui não vai ser diferente. O consumidor brasileiro nunca determinou nada para a montadora, para o mercado. Porque a gente é um povo dócil. Eu vivo dizendo isso aqui. Somos um povo dócil. O que eles botam, a gente aceita. Então, o brasileiro nunca determinou o mercado de motos no Brasil. Nunca. Nunca. Eu quero que alguém comente aqui, dizendo sim. Diga o período e diga como. Nunca o brasileiro determinou. Foi o fator determinante para o mercado de motocicletas. Claro que tem o consumo e tal, beleza. Mas o brasileiro chega... Não. O brasileiro não aceita esse tipo de moto e a gente não vai botar. Não tem. Ou então, o brasileiro não está mais comprando essa moto porque nós botamos o freio CBS. Não vamos mais botar a CBS. Vamos botar só a BS em moto de baixa cilindrada. O brasileiro não tem poder. O brasileiro não sabe exigir. O brasileiro aceita tudo. Ele aceita. É dócil. Então, nesse ponto eu já descarto. O brasileiro nunca... O povo, o consumidor brasileiro nunca foi fator de decisão para a montadora botar um sistema de segurança na moto, vender um line-up ou não. O que rege isso é a economia do nosso país. Economia. Só. E a vontade são duas coisas. Primeiro, primordial, que não é... Na realidade, em outros países, a economia, claro... A economia está acima de tudo. Depois, o fator consumidor. E, por último, a vontade imposta das montadoras. Nos países desenvolvidos. Às vezes, num país desenvolvido, até o fator consumidor é preponderante. A exemplo dos carros... Carro. Eu vou voltar, tá? Para o Brasil. Mas lá fora, por exemplo... É inadmissível... Nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos da América... Você colocar um carro com freio a tambor na roda traseira. Eles não aceitam mais isso. Freio a tambor na roda traseira. Isso não existe mais. Em carro novo. Lá nos Estados Unidos. É freio a disco nas quatro rodas. É inadmissível para um carro lançado nos Estados Unidos... Que não tenha barra lateral... Seis airbags... Não vende. Não vende. Vende. Por quê? Não é fator econômico... Não é uma imposição das montadoras. É o fator consumidor americano. Ele não aceita. Ele não compra. Ele deixa. Ele nem olha. Ele pergunta. Quantos airbags? Dois. Não, eu não vou levar. Tem barra lateral de proteção? Não. Não, eu não quero. Tem freio a tambor... E o cara que... Claro, até... E aí, assim... O cara que vai comprar. Tá? Claro que pode ter um cliente ou outro que não está nem aí. Mas... É o fator segurança. Que está no... Inconsciente coletivo... Do consumidor norte-americano. Assim como o ar-condicionado. O aquecedor. Agora com os sensores, né? Sensor de estacionamento. Sensor de ponto cego. Sensor de proximidade. Então, quando a gente toma como base... Os americanos. Os norte-americanos. Que são referência no consumo de carro. E os europeus também. Então... Em alguns casos... O fator preponderante... É o consumidor. E não a economia. Mas no geral... A economia... É o fator preponderante... Para as... Para as decisões das montadoras. Então, vamos pensar... Vamos voltar agora para o Brasil. Brasil. No Brasil... Já tiramos... Já descartamos o fator consumidor. Consumidor aqui não manda em nada. Por quê? Porque somos um povo dócil. Os espelhinhos, hein? Mandam o espelhinho para a gente... A gente aceita. Então... Eles podem botar freio CBS... Freio Tambor... Hoje... O carro... Mais vendido do Brasil... A suspensão traseira... É monobraço... É um... Não é monobraço que chama... Mas é uma barra... Né? E não... Independente... Não tem suspensão independente... Carro... De mais de 100 mil reais... Não tem suspensão independente... Nas quatro rodas... Nada... É um braço atrás... É um travão lá atrás... Isso não... Não... Isso não existe lá fora... Só aqui no Brasil... Carro de mais de 100 mil reais... Tá? E... O carro que... Hoje até... Está atendendo aí... As questões de... Airbag... Barra de proteção... Beleza... Mas... Eles impõem o que eles quiserem... Freio... A Tambor... Na roda traseira... Nas rodas traseiras... Tá? E está de boa... A gente aceita... A gente paga... 150... 180... Mil reais... Então... E aí quando a gente fala de moto... Freio CBS... Ah... Paga 16 mil aí... No... Freio CBS... Tá de boa... 16 mil reais... Freio CBS... Não tem ABS não... Não tem ABS... 16 pau... Na moto mais vendida do Brasil... Freio CBS... Freio combinado... O freio combinado... Foi a coisa mais canalha que... Fizeram aqui... É uma enganação... Não estou dizendo que não é efetivo... Não estou dizendo que é bom ou ruim... Mas assim... É uma enganação... Foi um enjambro que fizeram... Para poder não botar a freio CBS... ABS... Aqui no Brasil... Então... Houve uma negociação do governo com a indústria... Os caras disseram... Ó... Não... O governo disse... Cara... Tem que melhorar a segurança... E a gente tem que evoluir... Pó... E os caras... Não... Vamos fazer o seguinte... A gente faz um freio combinado... A gente bota umas mangueiras interligadas... Que aí quando o cara frear da frente... Vai freio de trás também... Bora fazer isso... Aí o governo... Cara... A gente não tem condição de botar numa moto de 16 mil reais... O freio ABS... Vai ficar muito caro para a gente... E a gente vai ter que aumentar o preço... Não... E se a gente aumentar... Não vai vender... Aí o governo... Aí a negociação... E o brasileiro... Ele vai e compra... Beleza... CBS... Ah... Tá bom... Então... Tiramos o brasileiro... Consumidor... Quando a gente tem a economia... Que é um fator preponderante aqui no nosso país... Aí... Vem o segundo ponto... Que é o fator... Impositório... Ou imposição... Das montadoras... E o que é que as montadoras enxergam como muito lucrativo... Altamente lucrativo... E interessante para o Brasil... Scooters... Scooters... Scooters é uma boa... Dá dinheiro... É um troço que dá dinheiro... É bom... Por quê? Porque é caro... Eu gosto de scooter... Scooters é vida... Mas quando aquela jostinha... E aí eu tô... Eu juro gente... Eu sei que quem tem scooter... Vai ficar... Chateadinho... Vai subir nas tamanquinhas... E aí... Mas é o seguinte... Qual é a grande sacada das montadoras? Elas querem girar peças... Elas querem vender peças... Eu não tô dizendo que scooter não é resistente... Que não é durável... Não é isso não... Inclusive... Não tem uma scooter aqui no Brasil vendida... Hoje que eu digo assim... É um lixo... Não tem... Assim das binárias... Não tem... Todas são ótimas... Mas a scooter... Ela tem um fator... Que é muito bom... Que são as carenagens... A scooter... Ela é 100% carenada... 100% com... Plástico... Embaixo você tem o chassi... Se cai... Faz uma cotação de quanto é que custa uma josta... De uma plaquinha daquela ali... Uma carenagem lateral de um scooter... Faz a cotação... É um rim... Então... É dinheiro... Gira... Movimenta... E a manutenção da scooter... É mais cara do que a manutenção de uma moto convencional... Não é uma motocicleta... Tá? É mais cara... Então... A... As montadoras... Elas quiseram impor... As scooters... São boas as scooters... São econômicas... São boas... São práticas... Eu adoro scooter... Eu não estou falando com uma crítica à scooter... Mas a imposição... Eu estou dando exemplo do que você falou, Schneider... Eu estou dando exemplo de como é que são feitas as coisas... Então existe a questão preponderante do mercado... Que nós somos... É óbvio... Eu não preciso explicar... O mercado da gente é um mercado subdesenvolvido... É uma economia subdesenvolvida... O poder de consumo do brasileiro é baixo... Baixo... O brasileiro médio não tem dinheiro... E o crédito é caro... Então o que ele pode comprar? O que nós, montadoras, podemos vender para esse povo que não tem crédito... Ou quando tem crédito, o crédito é caro e o cara não tem muito poder de consumo... E ele não tem dinheiro para comprar a vista... O que nós podemos oferecer para esse povo... Além de espelhos... Podemos oferecer scooters... Porque pelo menos a gente vai ter alta lucratividade... As montadoras, elas não querem só ver você sorrindo... Elas querem dinheiro... É óbvio... A gente está no capitalismo... E uma CG, ela não dá tanta lucratividade quanto uma scooter... Não dá... Ela gira mais, claro... Porque tem... Hoje muito trabalhador em cima... Delivery... E são as motos mais vendidas do Brasil... Mas o que dá mais dinheiro para eles... Eu tenho certeza que são as scooters... Então... Eles pensaram o quê? Vamos fazer deste país o país das scooters... Mas havia um vírus no meio do caminho das montadoras brasileiras... Havia um vírus no caminho... E esse vírus ferrou todos os planos desses caras... Porque existia um projeto franco de expansão do uso das scooters no Brasil... Desde 2016, 2017... Esses caras estão tentando empurrar a scooter para a gente... Scooter, toma scooter, toma scooter... Os caras lançando cinco scooters no ano... Três scooters no ano... Tome-lhe scooter... 125, 150, 200, 300... Tome-lhe scooter, scooter, scooter... Porque eles queriam empurrar a scooter para a gente virar o país da scooter... Repito... Nada contra... Scooter é vida... Ligou... Acelerou... Foi... É lindo... Mas é caro... É caro... E é altamente lucrativo para essas montadoras... Como eu disse... Caiu... Quebrou... É um rim... Manutenção não é tão barata quanto essas motos... Que a gente vê CG... Factor... São motos... Moto-moto... Não tem carenagem nenhuma... Está um tanque ali... Moto mais simples... Mas quando veio o vírus... Detonou tudo... Todos os planos de vender... De dominar a scooter nas ruas do Brasil... Das principais capitais do país... Foi tudo para o espaço... Porque... Com a vinda desse vírus... Saiu o surgimento desse vírus... As motos mais básicas... E que são mais vendidas no país... Elas tiveram um boom de vendas... Por causa do delivery... É isso... Então... Para fechar... Aqui na nossa realidade... No Brasil... O fator econômico é preponderante... O fator imposição das montadoras... Vem em segundo lugar... E por último... E... Posso até dizer que não existe... É o fator consumidor... Que não decide nada... A gente troca tudo por um espelhinho... É só trazer que a gente aceita... É o fator... É o fator... É o fator...